Olha, tem gente usando farda, tentando se passar por policial para cometer crimes, diferentes crimes. Lucas Barbosa, já aqui com a gente no nosso estúdio, antecipando aí essas informações. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo. Já pensou? Oi, Lucílio, boa tarde para você, a você também de casa. O que está acontecendo na região leste aqui da capital, viu? Um homem que está usando uma farda, não dá para identificar ali se é uma farda de brigadista ou mesmo de segurança, mas o fato é que ele está entrando em vários estabelecimentos para furtar pertences, objetos de valor. O que a gente percebe aí, ele está dentro de uma loja de assistência técnica nesse momento, pegando seis celulares, a gente percebe que ele está usando uma lanterna também para facilitar durante essa invasão e ele leva também dinheiro em espécie. Isso aconteceu, aliás, na Vila Concórdia, que fica na região leste da capital e nesse mesmo setor, isso aconteceu na madrugada de hoje, viu, gente? Por volta de duas horas. Ele saiu daí não satisfeito com o que pegou nesse estabelecimento, ele foi para outro local tentar também invadir. E nesse caso, foi no setor Santo Hilário, que também faz parte aí da região leste aqui da capital. Eu consegui apurar que esse mesmo homem, a gente percebe que ele abaixa aí, usando uma espécie de pé de cabra, para tentar abrir a porta e, por baixo, ele entra no local usando máscara, boné e essa vestimenta aí, uma farda que a gente não consegue identificar se é de brigadista ou mesmo de segurança. O fato é que ele está amedrontando ali, deixando todo mundo muito assustado da região, porque não é a primeira vez. Eu consegui apurar também que uma academia na região leste da capital também foi invadida por esse mesmo homem. Por isso, nós buscamos a Polícia Militar para entender, saber o que está sendo feito. Os policiais estão ali em busca e, claro, você que mora nessa região, pode ajudar com alguma informação ligando no 190 ou mesmo no 197 da Polícia Civil e contribuir com as investigações, porque não é de hoje, pelo que eu acompanhei, muita gente reclamando dessa presença bem desejada. Ok, Lucas, daqui a pouquinho você volta com outras informações ainda hoje aqui no Jornal do Meio Dia.